Para você que acompanha a página Lira Notícia, bom dia. Crime cruel. Homem é liberado da prisão e mata o pai a pauladas após o mesmo não recebê-lo em casa. O pai se recusou a receber o filho que tinha saído da prisão e o mesmo, o filho, acabou executando o próprio pai a pauladas. Essa casa, esse muro aí que vemos na imagem, é da residência onde o fato aconteceu. O Ministério Público pediu a prisão de um homem suspeito de assassinar o próprio pai a pauladas. O suspeito é Lucas Matheus Mesquita Moraes. O mesmo teria cometido o crime com requintes de crueldade na casa da vítima, na casa do próprio pai. O suspeito rompeu o sinal da tornozeleira eletrônica instantes após o homicídio. Ele vinha sendo monitorado pelo equipamento há menos de um mês desde quando a justiça decidiu soltá-lo em audiência de custódia devido a um roubo e aplicou o monitoramento como medida cautelar. O mesmo tinha cometido um roubo, foi preso, mas na audiência de custódia a justiça decidiu pôr o mesmo em liberdade e para usar a tornozeleira eletrônica. O mesmo acabou matando o próprio pai. A vítima, Alexandre de Abreu Moraes, pai do Lucas, estava em casa quando foi surpreendido pelo filho. A vítima se negou a abrir o portão da residência, mas Lucas pulou o muro do imóvel. Outra filha da vítima ouviu as pancadas e já encontrou o pai no solo, todo machucado e ferido, enquanto o irmão estava em pé, fumando e segurando um pedaço de madeira supostamente usado nas agressões. A polícia civil instaurou o inquérito para apurar o caso. O promotor de justiça pediu, denunciou Lucas pelo homicídio e requereu a prisão preventiva. A vítima foi socorrida para o hospital, ainda foi socorrida para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e acabou entrando em óbito. O Lucas havia assaltado uma farmácia e tinha sido preso após roubar R$ 152,00 em uma farmácia. Estava armado, assaltou uma farmácia, foi localizado instantes depois pela polícia e preso. Na audiência de custódia, ele foi colocado em liberdade. O juiz entendeu que, apesar de haver prova da existência do delito, fortes indícios de autoria indensoal do autor, não se faz presente. Entendeu que o mesmo merecia ser posto em liberdade. E, infelizmente, essa decisão de colocar esse indivíduo em liberdade acabou que o mesmo executou o próprio pai. Se tivesse preso, se a justiça não tivesse soltado, certamente o cidadão estava vivo e o infrator estaria no lugar que ele deveria estar na cadeia. Mas, infelizmente, a justiça decidiu soltá-lo em audiência de custódia e o que resultou foi na morte do próprio pai. de um crime brutal devido a sair do presídio, foi para casa, pulou esse muro aí que vemos na imagem e acabou executando o próprio pai a pauladas. O pai não quis recebê-lo em casa, provavelmente, por não concordar com as ações do filho. Provavelmente isso, discordar da vida criminosa do filho e o mesmo acabou executando o próprio pai a pauladas. E, ainda depois do crime, acende o cigarro e vai fumar como se nada tivesse acontecido e ainda com um pedaço de pau de madeira na mão utilizado no crime bárbaro. e agora a polícia vai querer tentar pegar ele de novo, tentar prendê-lo novamente, sendo que o mesmo já estava na mão, já estava preso, mas foi posto em liberdade. Está aí, o que foi que aconteceu? Tragédia. Colocaram o indivíduo em liberdade, a justiça entendeu que o rapazinho deveria ser solto, que era gente boa demais. Está aí o homem. Matou o próprio pai a pauladas. Ele matou o próprio pai a pauladas. A quem é que ele vai poupar? Ou a quem é que ele vai temer? Ou a quem é que ele vai considerar alguma coisa? Pulou esse muro aí que vemos na imagem. E infelizmente o fato foi trágico, uma tragédia. O cidadão acabou sendo executado de forma brutal. E agora o indivíduo está solto, está em liberdade. E aí para o mesmo ser localizado vai dar trabalho. E o cidadão infelizmente a vida dele não retorna mais. Posto em liberdade, o camarada tinha sido preso desarmado, roubando. E o resultado de colocá-lo em liberdade foi a vida do pai ser ceifada de forma tão cruel. Infelizmente, o fato registrado aqui no estado do Ceará, na cidade de Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. fato muito triste. Triste e ao mesmo tempo revoltante. você pode apoiar a página Lira Notícia enviando estrela, essa estrela amarela que tem perto da opção curtir, tem a opção enviar estrela. Você envia e apoia a página Lira Notícia. nosso apoio cultural é Drogaria Águia. Drogaria Águia no centro da cidade de Varjota com atendimento farmacêutico, atendimento completo é na Drogaria Águia. É a sua farmácia com atendimento completo em Varjota. Telefone e o WhatsApp da Drogaria Águia é o 999463100. Drogaria Águia a sua farmácia com atendimento completo em Varjota, na rua Clóvis Chimene 610 no centro. Lojas Hiper Eletro e Lar em Varjota, Guaraciaba e Croatá. Paulino K a melhor concessionária da região em Varjota. Mercantil Sextão do Lar o Leopoldo em Ririotaba próximo ao Galpão dos Ferrantes e vizinho ao Luizinho das Frutas. A qualquer momento mais informações na página Lira Notícia. Bom dia!